Estamos de volta trazendo agora uma notícia muito triste que acaba de chegar, no qual gente, lamentavelmente, o Brasil acaba de sofrer mais uma grande e irreparável perda, mais um grande nome, infelizmente teve a sua morte confirmada, após ter sido levado ao hospital Albert Einstein em São Paulo. E lutar, né pessoal, com todas as suas forças, a notícia que chega é que ele, infelizmente, acabou não resistindo. A notícia vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa e aqui eu vou trazer para você todos os detalhes dessa triste notícia. Além disso, pessoal, chega uma outra notícia e essa tem a ver aí com um dos grandes e queridos humoristas do SBT. Estamos falando do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, grande ícone da nossa televisão. Notícia, comunicado, acaba sendo, né, divulgado. Chega também informações a respeito de um dos nossos queridos cantores do Brasil, o cantor Beto Barbosa, que a gente lembra que há algum tempo acabou travando uma grande luta pela vida, após, né pessoal, ter descoberto um câncer. E agora uma nova informação acaba sendo divulgada. Tudo isso e muito mais você confere agora. Antes, peço apenas, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações para receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos. E vamos ao que interessa! A gente inicia, pessoal, com uma notícia bem rapidinha. Notícia que vem repercutindo bastante em vários veículos da imprensa por todo o nosso Brasil. E que envolve, né, gente, o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Aproveito e pergunto pra você. O que você achou do governo de Bolsonaro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. A informação, inclusive, repercute em vários veículos da imprensa e foi também divulgado por meio do portal de notícias Jovem Pan. Olha o que diz a manchete publicada, abre aspas. Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e outras 34 pessoas por suposta tentativa de golpe. Isso mesmo, pessoal. Segundo, né, informações que chegam, a Polícia Federal teria concluído o indiciamento, tanto de Bolsonaro, além de outros nomes aí da política. E essas acusações envolvem até mesmo a tentativa de golpe de Estado, abre aspas. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase dois anos. Com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, teria relatado a Polícia Federal em nota. Vale destacar que ainda em julho deste ano, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente pela investigação relacionada à venda de joias sauditas, presenteadas ao governo brasileiro e posteriormente negociada nos Estados Unidos. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia, gente, que chega que envolve um dos queridos cantores do nosso Brasil, o cantor Beto Barbosa. Artista muito querido, muito talentoso, que ao longo de toda a sua trajetória conquistou uma legião de fãs por todo o Brasil. Beto Barbosa também ficou conhecido como o rei da lambada. E é aí de fato um dos grandes nomes da música popular brasileira, especialmente nos anos de 80 e 90. Tem daí uma carreira marcada por sucessos no gênero lambada, ritmo que mistura influências latinas e regionais brasileiras, conquistando enorme popularidade. E um dos seus sucessos de grande repercussão, onde ele acabou alcançando a fama nos anos 80, com músicas que viraram verdadeiros hits, como A Docica, Preta e Beijinho na Boca, consolidando-se sua posição como um dos maiores artistas do gênero. A gente lembra que ainda em 2018, Beto Barbosa enfrentou um dos maiores desafios de sua vida, após ter sido diagnosticado com câncer de bexiga e próstata. Ele acabou passando por um tratamento intenso, incluindo cirurgias e também a quimioterapia. Durante esse período, recebeu apoio de fãs e colegas do meio artístico. E após sua recuperação, voltou aos palcos mostrando força e determinação. Fato é, gente, que o artista atualmente com 69 anos acabou aí surpreendendo ao revelar que é casado a 12 com a cearense Gisele Barbosa de apenas 27 anos. Abre aspas. Somos casados a 12 anos, minha mulher me ajuda bastante. Eu sempre fui quietão. Essa pessoa que está comigo é exatamente a pessoa que eu precisava para me ajudar nesse esquema de shows, produção, contrato, que está ali para trabalhar e me ajudar a crescer. Porque quando você casa e a mulher só gasta e só reclama da vida, você não vai para lugar nenhum. Falou o cantor durante um podcast que ele participou. Quando você está com a pessoa na doença, na saúde e em qualquer situação, você estabiliza a sua vida, se encontra com Deus. É aquela história, enquanto der certo, a gente está junto. Quando não der mais certo, vamos pelo menos ficar amigos. Falou o artista que vale lembrar, né, que ainda em 2021, quando ele concedeu uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, abre aspas, eu tive câncer grande. E quando você olha para o lado, você não vê ninguém. Você está cheio de amigos, parentes. Tenho quatro filhos que moram fora. E ela foi a única que ficou do meu lado no hospital. Passei quase dois anos no hospital tratando com a doença de bexiga que passou para a próstata. E ela estava lá comigo. Desabafou o artista, contando um pouquinho, né, gente, do seu relacionamento com uma mulher aí bem mais nova que ele. E você gosta das músicas de Beto Barbosa? Conte aqui para a gente nos comentários. E olha só, gente, notícia que chega, que envolve o nome do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, renomado humorista brasileiro, conhecido principalmente por seu trabalho no programa A Praça é Nossa. Como a gente sabe, o humorista consolidou sua carreira como o principal rosto do programa humorístico A Praça é Nossa, exibido pelo SBT desde 87, sendo aí de fato um dos programas de maior longevidade na TV brasileira. E ao longo de sua carreira, Carlos Alberto de Nóbrega acabou se destacando por sua habilidade em descobrir e lançar talentos no humor brasileiro. Sendo conhecido por sua simpatia e pelas reflexões pessoais que já acabou compartilhando em entrevista e nas redes sociais. O comunicador, a gente lembra, que enfrentou desafios significativos em sua saúde, precisando ser hospitalizado devido à descoberta de um coágulo em seu cérebro após um acidente doméstico, quando acabou escorregando e batendo sua cabeça. Condição que demandou uma intervenção cirúrgica imediata para evitar complicações adicionais, levando-o a passar por um procedimento para remoção do coágulo. E apesar, gente, da delicadeza desse tipo de cirurgia e dos riscos associados, a gente lembra que a operação foi muito bem sucedida. E Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta médica e pôde, após ter sido recuperado, voltar a dedicar-se ao trabalho na televisão. Fato é, pessoal, que uma notícia acaba repercutindo e foi divulgada por meio do portal de notícias Metrópolis, onde Carlos Alberto de Nóbrega acabou surpreendendo ao fazer uma confirmação, gente, para lá de corajosa, envolvendo um de seus filhos. Segundo o portal Metrópolis, Carlos Alberto acabou desabafando ao ter concedido uma entrevista à Sônia Abrão, onde confessou ao pessoal que jogou a toalha sobre o vício de cigarro do seu filho Marcelo de Nóbrega. E isso aconteceu mesmo após o filho ter sofrido oito paradas cardíacas. E a última notícia que chega, pessoal, é bastante triste, já que mais um grande nome acabou perdendo a sua vida. Segundo informações, ele precisou ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e por conta de complicações de saúde, ele estava na unidade de terapia intensiva, onde foi confirmado pelo portal G1 que lhe vinha tratando um quadro de pneumonia. Passados alguns dias, ele também passou por um cateterismo, mas infelizmente não resistiu, e acabou falecendo com seus 75 anos, o político ex-governador do Acre, Flaviano Melo. Ele teve morte cerebral e os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.